Sucesso que estourou em todo o Brasil! Ela gosta de cavalo, só da minha rai-lux As novinha quando chega eu digo quem? E elas gostam de gasolina Quero ouvir, ó, quando eu ligo As novinha fica louca na pegada do vaqueiro Ela inspira na pegada do patrão Entra na minha rai-lux Quero ouvir vocês, ó! Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Na minha rai-lux Quero ouvir, ó, quando eu parto de rai-lux As novinha fica louca E elas gostam de gasolina 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 E suíço e gala Alô, Vinícius Jóia, estamos juntos Agora mais um Oi Ei, parceiro, tá precisando ficar solteiro Você passando raiva com sua mulher, eu me divirto no puteiro Ô, Nego Jazz, bate o meu nome na lista Avisa as novinhas do baile, e eu tô solteiro na pista Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, eu vou pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Partiu pro cabaré, eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré que se naça É nós mesmos, seu coroa Ei, parceiro, tu tá precisando é ficar solteiro Você passando raiva com sua mulher, eu me divirto no puteiro Ô, nego já, bota um enorme na lista A vida só vinha no baile, eu tô solteiro na pista Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Já anda só no cabaré, tá de vulgação Eu fui pro cabaré, eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Partiu pro cabaré, eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré É o seu momento De um palcão aí na Cacibinego de ar É nóis É pipoca o boneco Joel Anderson, divulgações O moral da divulgação É o melhor lugar pra tu esquecer É o melhor lugar pra tu esquecer Esquecer tua mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Esquecer tu és mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim ó O reduto das poderosas Aí garçom Mais um adoro No seu melhor uís Pra deixar na vontade Pra fazer Tu, que, tu, 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 tu Aqui assim ó, só tem mulher gostosa, o reduto das poderosas Aí garçom, traz mais uma dose, no seu melhor uís Deixa elas à vontade pra fazer o strip E tô E tô Depois de noite, prara, merda, mostra o vício Eita eu peguei na tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela morreu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu, eu quero ouvir. João Anderson, divulgações. O moral da divulgação. O moral da divulgação. Ela vai hipnotizar na sua checa fatal. 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 Alô sim, O Barbado do Gás, tamo junto! Falou Vitor Bezerra! Matheus do Brasil, tamo junto! Ela tá concentrada, ela vai jogar o poder Ela tá de longe chamando a atenção Ela tá de longe chamando a atenção Você não tá concentrada, você quer sentar concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Você não tá concentrada, você quer sentar concentrada Fica concentrada, ela vai jogar o fogo, ela vai jogar o fogo João Anderson, divulgações, o moral da divulgação Fica concentrada, ela vai jogar o fogo Eu tô no bailão com o copo na mão, ela tá de longe, chamando o que? Sentar concentrado, ficar concentrado, você quer sentar concentrado, ficar concentrado, ela vai jogar o poder Sentar concentrado, ficar concentrado, você quer sentar concentrado, ficar concentrado, ela vai jogar o poder E aí E aí Eu sei o que tu quer, só me chama que eu vou Não vem com conversinha com essa história de amor Eu sei que tu é safado, então não vai me enganar Pedindo dos playboy pros malocas se aquetar Na minha boca tu não vai obedear Com uma dica quebrada, com uma dica quebrada Minha cheira é caré de mel, eu nem sentei Minha cheira é caré de mel, eu nem sentei Meu parceiro foi em multi-roupa, tamo junto também, meu filho Colocou a metade, juvinha no híbrido Oi, fai Eu sei o que tu quer, só me chama que eu vou Não vem com conversinha com essa história de amor Eu sei que tu é safado, então não vai me enganar Pedindo dos playboy pros malocas se aquetar Na minha boca tu não vai obedear Com uma dica quebrada, com uma dica quebrada Com uma dica quebrada, com uma dica quebrada Minha cheira é caré de mel, eu nem sentei Pois a casa, 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 pois Eu quero ouvir, ó Eu tava em casa de boa assistindo o ADF Sabe aquela proposta que não dá pra recusar Só falei, já era mozão, eu chego já Eu tava em casa de boa assistindo o ADF Lindo e fez que ouvir Aquela proposta que não dá pra recusar Só falei, já era mozão, eu chego já Eu vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada, e de toma toma E se não demora, que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade, hoje eu tô pra maldade Eu sou o Inga! Eu vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada, e de toma toma E se não demora, que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade Hoje eu tô pra maldade Eu tava em casa de boa assistindo o ADF E se não demora, que hoje eu tô com vontade Eu tô pra maldade, e de boa assistindo o ADF Lindo e fez que ouvir Eu vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada, e de toma toma E se não demora, que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade Hoje eu tô pra maldade Hoje eu tô pra maldade Eu vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada, e de toma toma E se não demora, que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade, hoje eu tô pra maldade O que é isso? Oredinho, Jota, Verde e Cacima, Nova Tamo junto, hein? O suído vai escopiar do meu Brasil A nossa Rimora, tamo junto, agora no Modesto Começa a tomar um a jogar A nossa Rimora, tamo junto, agora no Modesto A nossa Rimora, tamo junto, agora no Modesto Ela com o maçaí A mão no paredão E a outra na Rimora, tamo junto, agora no Modesto Lá começou a tomar um a jogar De repente eu vim, já tava daquele jeito O dedinho na boca, me joga E a outra na Rimora, tamo junto, agora no Modesto E a outra na Rimora, tamo junto, agora no Modesto E a outra na Rimora, tamo junto, agora no Modesto A outra na Rimora, tamo junto, agora no Modesto E a outra na Rimora, tamo junto, agora no Modesto E a outra na Rimora, tamo junto, agora no Modesto E a outra na Rimora, tamo junto, agora no Modesto E a outra na Rimora, tamo junto, agora no Modesto E a outra na Rimora, tamo junto, agora no Modesto E a outra na Rimora, tamo junto, agora no Modesto Tá chegando o verão, bora tocar pro jogo E hoje vai rolar, combate novinha, joga da rama e voa Tá chegando o verão, bora tocar pro jogo Olha os meninos da vida, tamo junto, vai Compate novinha, joga da rama e voa Flex, 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 só na trava, pau na raba e tona Chega pra cá novinha, tu perdiu, agora toma Chega pra cá novinha, tu perdiu, agora toma Flex, flex, só na trava, pau na raba e tona Chega pra cá novinha, tu perdiu, toma Flex, flex, só na trava, pau na raba e tona Chega pra cá novinha, tu perdiu, agora toma Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 do velho escutei quando ela falou tiveram que ver se embora que o Jack dele se sortou Jack! Segura o Jack Tava aí com o padre Zé em um porro de aletino a ratava fora que já descendo subindo, jogando um animado no celular tocou, era a mulher do Zé escutei quando ela falou e agora que vem se embora que o Jack dele se sortou o Jack Zé Segura o Jack Tava aí 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 Cadê o Jack de Fulmin? Cadê o Jack de Fulmin? Fulmin! Alô de carrão, tem casa de praia Moral na ria, o tomacinho, vaca, toca doce limite Choraram de estragar E pode ser que goste, mas eu não sou bom Quer saber a verdade? Me deixe aqui mesmo Seu meu jeito matou, eu sou da quebrejeira Faz e quem não gosta de mais Andando de carrão, tem casa de casa E avião, só um pavinho, rasga pra cá Até cem limites, caralho, chagando Um pouco que eu não gosto, mas eu não sou fã Sabe a verdade, deixe aqui mesmo Quando eu me pego na pãe, eu sou daqui fecheiro Mas aqui na norte, mas eu tô aqui Fora o interior, só um pavinho, raio Fora o interior Falou pra top, cara, aquele abraço aí, menino Todo mundo sabe, não sou matu, não sou matu Se é data, só um pavinho, todo mundo sabe Não sou matu, não sou matu, não sou matu Se é data Mais um aí, mais um aí, menino Comigo assim, olha a música aí Olha a música aí Nascei e me criei numa casa habitada Lá não tinha luz de água e canada Mas eu era feliz E me segurando no cabo da chave E papai trabalhou e pagou meus estudos Aí eu saí da roça e ganharam o mundo E eu voei de um anjo de um garrilhão Agora estou de volta aqui no meu Alá, por terê-lo Eu morrendo de solzinho Meu lugar é do mesmo, mas onde sou apaixonado É rolação de passagem Eu morrendo de solzinho Meu lugar é do mesmo, mas onde sou apaixonado É rolação de passagem Nasci e me criei numa casa Lá não tinha luz, tinha barriga ou nada Mas eu era feliz, mesmo segurando no cabo da estrada A pá trabalhou e parou o meu testudo Pra eu sair da roça e ganhar o mundo Bora, junho, cícero, fortinho Abra a ponteira na madeira Tava morrendo de saudade Em meu lugar no mesmo mar, só estou apaixonado Na roça e passar, hein? Abra a ponteira na madeira Tava morrendo de saudade Em meu lugar no mesmo mar, só estou apaixonado Na roça e passar, hein? Júlio Fiano Alô, cumbica, meu fraqueiro! Pá, pão, 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 pão Você que é o velho daqui já diminui? Uh! Pá, pá! Desceu da Rangio e aipa Quero respeitar, mas tudo bem sucedido Cavalo de milhão, de clome caminhada Semana doutor, fim de semana, corre em gás O garçom já conhece, a mesa tá reservada Pega o índio e gelo, que essa conta tá fechada Uh! Pé, pão e vogueiro, pé, pão e vogueiro Estiloso e pegador e gastador de dinheiro Pé, pão e vogueiro, pé, pão e vogueiro Foi, pibó e vogueiro, pé, pé, pão e vogueiro Na semana, a faculdade, fim de semana, corre em gás Vamos embora, menino Vai no vogueiro, vai na roquejada Desceu da Rangio e aipa no rio Tudo respeitado, mas tudo bem sucedido Cavalo de milhão, de clome caminhada Semana doutor, fim de semana, corre em gás O garçom já conhece, a mesa tá reservada Pega o índio e gelo, que essa conta tá fechada Playboy, vogueiro, playboy, vogueiro Filoso e pegador e gastador de dinheiro Na semana, a faculdade, fim de semana, corre em gás Playboy, vogueiro, playboy, vogueiro Filoso e pegador e gastador de dinheiro Playboy, vogueiro, playboy, vogueiro Na semana, a faculdade, fim de semana, corre em gás Olha a música do CD do Zé da Pizzadinha Fazendo amor, aquele amor Fazendo amor, sigo a nação Fazendo amor, sigo a nação Agora Ai papai Fala mal de mim que eu já tô querendo mais Ai papai, ai papai Ai papai, ai papai Ivone Eri, de farmácia gentil, Rodrigue A farmácia gentil tá com a gente, hein Alpijão Tome gracinho Eu falo da filha dos outros não Que a tua pode tá dentro do meu carro Eu falo da filha dos outros não Que a tua pode tá dentro do meu carro Fazendo amor, sigo a nação 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 Agora, agora, agora Ai papai, ai papai Fala mal de mim que eu já tô querendo mais Ai papai, ai papai Fala mal de mim que eu já tô querendo mais Ai papai, ai papai Fala mal de mim que eu já tô querendo mais Ai papai, ai papai Vai menino Matheus Francisco do Piseu Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não tá coladinho, um bocado bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não tá coladinho, um bocado bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não tá coladinho, um bocado bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um bocado, se liga na situação Aumenta o som aí, deixa o bocado rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o bocado rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh 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 oh, vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um bocado, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o bocado rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda E aí Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Pelo ano verão de canta passará O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada